Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem aí Aqui tá tudo bem, graças a Deus Então galera, hoje é um vídeo aí muito bom Estamos aqui andando de cavalo com a filha aqui Passeio de cavalo, olha que beleza Olha que lugar maravilhoso também, choveu bastante E aí galera, deixa nos comentários aí Quem sabe andar cavalo Quem gosta de andar cavalo E quem já andou cavalo aí galera, muito bom mesmo Cavalo manso Olha que momento especial Olha que lugar fantástico Olha que cena maravilhosa Mas é isso galera Quem gostou do vídeo aí Dá aquele super like Comenta o vídeo aí Aperta o sininho aí Para receber todas as notificações Mas é isso galera Quem gostou do vídeo aí Se inscreve no canal E fique todos com Deus Espero que esteja abençoado o dia E aí